Bom, eu vou fazer 1kg de hambúrguer caseiro, como vocês podem ver tem 1kg de carne, é colchão mole moído duas vezes e tem um ovo. E eu também vou usar outros ingredientes, que é o sal e manjericão, um pouco de tempero baiano e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito dentes de alho que vão ser moídos aqui, nesse moedor que está meio torto, você vê que eu boto muita força para o hambúrguer sair bem forte no sabor, então é isso, aí vocês vão ver o resultado da carne sovada né, tem que sovar até ficar aquele ponto em que a carne pode ser modelada para entrar nessa forma aqui ó, aí tem um esqueminha ó, dá para prensar assim também se quiser, aí você prensa no meio e põe queijo, mas eu geralmente faço o básico né, só ponho para fazer a fatia já com os temperos, tá ok? Vamos lá! Então, eu já joguei alguns temperos, só faltou o alho moído, eu faço mais ou menos essa distribuição, porque eu vou fazer uma maçaroca né, vou amassar essas carnes com as minhas próprias mãos, depois de ter higienizado elas, tá ok? Então, é um passo assim, só para vocês terem ideia mais ou menos, vocês não vão me ver sovando, vocês podem pesquisar um vídeo aí no YouTube, na internet, de como eu sovar massa, caso tenham dúvidas de como seja amassar, mas não é massa de carne, é... no caso eu vou modelar a carne moída, tá ok? Então, agora vocês estão vendo o alho que foi moído né, ele fica desse tamanho e agora eu vou misturar tudo, só mexendo né, sovando a carne moída, vamos ver o resultado disso daqui a pouco, tá ok? Então, eu já vou estar longe... Agora nós temos um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL